Música Dia de Sol, família reunida, criançada animada, cenário perfeito para a segunda edição do Festival de Pipas da cidade de Gurupi Que também comemorou o Dia dos Pais O evento faz parte do programa Esporte para Todos da Prefeitura E um dos seus objetivos é promover a interação das famílias A família tem que, nos dias de hoje, tem que se reunir mais, se encontrar mais E esses encontros são muito importantes num lar familiar É um festival que é para animar as crianças para ter uma brincadeira Para as pessoas se unirem, para ter uma convivência de um dia, essas coisas Esse ano está participando do Festival de Pipas, sendo bicampeão E tem meu filho comigo aqui, então é um presentão muito grande e estou muito feliz O festival é uma forma de dar oportunidades e incentivo para os jovens e adolescentes Eu nasci em São Paulo, fui criado em uma das regiões mais perigosas de São Paulo E o que me livrou das drogas e da violência foi o Pipa E eu fico feliz de vir aqui, todos os pais, os filhos, dessa integração muito bonita Então parabéns a todos que estão participando E nós vamos continuar todos os anos fazendo esse evento que eu considero um dos mais importantes que o município de Gurupi promove Prefeitura de Gurupi, cuidando da família e incentivando o desenvolvimento por meio do esporte